Eu acho que subiu não só em Goiânia, em Anápolis também, porque ontem eu fui comprar a banana, achei cara e já tem um tempinho que eu tô achando. E agora o Procon vem e mostra que realmente ela está mais cara, principalmente, Juliana, a banana nanica. Ela tá aí com 425% aí a diferença de preço em relação ao mês passado. O Procon analisa todos os meses, ele faz essa pesquisa em vários supermercados, né? Em Goiânia, essa pesquisa aconteceu do dia 10 até o dia 19 de maio, 10 supermercados na cidade foram analisados e 29 produtos que compõem a cesta básica foram fiscalizados, foram vistoriados aí pra saber como é que tá o preço. Só pra vocês terem uma ideia, no mês passado, em abril, a cesta básica estava em torno de 504 reais, agora está em torno de 516 reais, ou seja, um aumento de 2,23%. E na lista dos mais caros, olha aí o que a gente tem, falei da banana, né? Nanica, que tá aí liderando 425% o quilo dela. A batata inglesa vem logo em seguida com 178%, depois vem o tomate longa vida com 169%, depois outra banana aparece de novo, viu? É a prata também, que tá mais cara, cerca de 131%, e o tomate saladete em torno de 100%. Agora tem uns outros produtos aí que a variação não foi muito grande, por exemplo, o óleo de soja, que continua caro, mas a variação não foi tão grande não, foi cerca de 11%, aquela garrafinha de 900 ml. E aí a gente tem, por exemplo, o arroz de 5 quilos também, variação pequena de 13%, se a gente comparar com a banana nanica, que deu aí 425%. Qual é a dica do Procon? Aquela de sempre, né, Juliana? Pesquisem, pesquisem antes de comprar, ainda mais em tempos como esse, que a gente gasta tanto com gasolina, com combustível e com tantas outras despesas que chegam à nossa casa todo mês. Gastar comida, comida ficar mais cara, dá uma dor no coração, né? Porque é o que a gente precisa e não tem como correr mesmo. Então, o Procon avisa, se você pesquisar, dá pra ter, já que tem a concorrência aí, a diferença de um supermercado pra outro, cerca de 22%. Então, vale a pena demais. Tira um dia aí, olha um produto, olha no outro e tenta comprar o mais barato, pra ver se dá uma folguinha um pouquinho nas nossas contas do mês, que estão cada vez mais caras, né, Juliana? É com você. Tchau, tchau.